Na vista de um óvni, há imagens do suposto fenómeno. Garantem que viram um objeto voador não identificado e filmaram o que viram. Olhei para o céu e vi algo a brilhar de maneira muito estranha. Então olhei e pareceu-me ser uma estrela, não liguei. Era na câmera, comecei a fazer zoom, comecei a ver que aquilo realmente não era uma estrela, ou pelo menos parece não ser uma estrela. E comecei a gravar. Após gravar, continuam a fazer muita confusão aquilo de estar ali. As imagens foram recolhidas desta varanda durante a madrugada de sábado. Eram perto das três da manhã e um objeto não identificado brilhava nos céus diabrantes. Existe um objeto que está parado no céu, brilham umas cores vermelhas, verdes, azuis. Tem um comportamento muito estranho para ser uma estrela. E acho que tem que ser analisado em condições para se conseguir perceber o que é que é. Um objeto muito estranho, sem explicação. É como o meu irmão diz, estrela pode ser, pode não ser satélite do planeta. Quem sabe o OVNI, não sei. Qualquer coisa estranha. A luz ficou a pairar no ar durante várias horas. Apareceu e desapareceu por várias vezes, numa espécie de explosão que formava uma estranha bola de cores. Embaixo, como se nota, é cortada. Aí, nota-se que é mesmo estranho. Porque uma circunferência, para ser perfeita, tem que ser em toda em volta, não é? E embaixo é completamente cortada. Na zona, não há registro de outras observações e vulgares. As imagens vão ser entregues à Força Aérea para tentar determinar se o fenómeno se trata ou não de um OVNI.